O Moto E6 Plus foi selecionado como um dos piores smartphones de entrada deste ano por uma lista agora, em dezembro. Será mesmo? Eu peguei esse modelo aqui, que é o de 4 GB de memória RAM, e rodei alguns jogos entre pesados e mais medianos para saber se ele roda pelo menos de maneira satisfatória. Rodei os quatro simultaneamente e o resultado está aqui, neste vídeo. Mas antes, não esquece de deixar sua curtida. Assinar o canal Nanobits para receber mais vídeos como esse e vamos lá, ver como é que ele se sai. Você já está vendo aí na tela como ficaram configurados os gráficos do PUBG e do Free Fire, já alternando com algumas imagens dos jogos rodando. O PUBG foi o único que recarregou sempre que eu saía dele e ia para um outro título. O Sensei Awakening ficou aberto mesmo enquanto eu joguei o PUBG, assim como o Free Fire e o Real Racing 3. Esses foram os quatro jogos que eu selecionei. Eu consegui alternar entre esses três últimos sem grandes problemas, claro que levando em conta que é um dispositivo de entrada, com hardware que não é pensado para você ficar trocando de um jogo para outro o tempo todo, que nem um maluco. Isso é coisa só para eu fazer, pode deixar. O PUBG teve alguns lags no começo, mas depois que eu troquei a rede do Wi-Fi para uma que tem sinal mais forte aqui onde eu gravo, ele rodou sem mais grandes problemas. Mas chega de enrolação. Se você quiser ver mais de cada jogo rodando, eu separei uns 15 a 20 segundos de cada um. Então você pode assistir aí com o jogo original e rir bastante do quanto eu sou ruim nesses títulos. e rir bastante do quanto eu sou ruim e rir bastante do quanto eu sou ruim e rir bastante do quanto eu sou ruim. Eramettação que você precisar com auto-corrofine nofirstkilometer e erro. Agora parte brilha de mar pepp basketball. cultural e rain ** Próximo dia! Vamos lá. E aí, o que você achou? Eu, considerando o hardware aqui dentro, achei que ele até que foi satisfatório, se não até surpreendentemente bem. Você concorda ou discorda? Conta pra mim nos comentários. Não esquece também de deixar a curtida no vídeo e se inscrever no Nanobits pra ver mais vídeos sobre esse. Tem um bem parecido que eu fiz com o Multilaser H, que é outro smartphone que interessou bastante aí o pessoal que não gosta de gastar muito com o celular, mas quer jogar. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Espero te ver em breve, não esquece de me seguir nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho